Eu chamo agora a nossa colega, e minha colega faz décadas, não vou dizer os quantos para não fazerem nenhum comentário insidioso sobre as nossas idades. A Maria Vitória Benevides, a primeira oradora. A gente pode resumir mais de 50. Que não é nem a terceira, nem a quarta idade. É apenas juventude acumulada. É com muita alegria que falo como membro da comissão Arnes de Defesa dos Direitos Humanos. E com uma alegria especial decorrente da decisão, da sentença do Tribunal Permanente dos Povos. Estamos, mais uma vez, juntos para reafirmarmos nosso forte, fortíssimo compromisso com a defesa constante da democracia, da república, do Estado de Direito, dos direitos humanos de todos. Neste mês de setembro, comemora-se o bicentenário da independência e em outubro teremos eleições gerais, executivo e legislativo, a voz do povo. A melhor comemoração em nome do bicentenário será a participação cidadã, livre e consciente e com a esperança de que o voto traga a renovação e a correção de rumos em benefício, sobretudo, dos grupos sociais mais fragilizados. Os povos indígenas, os povos tradicionais, quilombolas e ribeirinhos. A população pobre e periférica, os desempregados, abandonados pelo poder público. A população negra, sobretudo jovens e mulheres, constantemente ameaçada pelas várias formas do racismo e da violência policial. Sabemos que mudanças de rumo político são necessárias, mas sabemos principalmente que o caminho é um só. Não haverá futuro democrático, ou seja, com liberdade e justiça social que não tenha como alicerce o marco dos direitos humanos. E sabemos todos que sem justiça não há paz. D. Paulo Evaristo Arnes, nosso inspirador e nome da nossa comissão, nos abençoava nos tempos duros da ditadura militar com uma só palavra. Coragem. Tenhamos coragem. Tenhamos também esperança. Uma esperança ativa que nos faz avançar. Democracia e direitos humanos. Um projeto e uma luta constante, pelos quais vale a pena viver. E nessa Casa do Direito, nesta Sala da Juventude, Sala dos Estudantes, afirmamos com um cantor poeta, eu sei, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita que é bonita, é bonita e é bonita. Obrigada. 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 Obrigada.